Eu sou tão velho que a minha primeira experiência foi pré-internet. Há uma altura, a meio dos anos 80, em que quem estava nesta onda tecnológica da Malta Nova, éramos muito poucos. Éramos tão poucos que conseguíamos jantar no Saldanha, numa pisaria, todos juntos. E a informação, pela primeira vez, fluía livremente, porque era só dizer ao Manoel, anda cá. E o meu primeiro interesse, não especificamente tecnológico, porque máquinas já nós mexíamos. Aliás, era condição essencial que tivesse acesso a máquinas para poderes comunicar. É quando alguém me mostra duas coisas em simultâneo. O aparecimento de um sistema, de um emulador de sistema Minitel. O Minitel era uma rede telemática francesa que teve grande sucesso em França durante alguns anos e que permitia que tu entrasse, a partir de Portugal, na rede francesa. Havia salas de chat, o famosíssimo QSD, que era um chatroom Minitel. Mas isto só era possível porque nós tínhamos acesso a uma coisa mágica, que eram comunicações X25. Ou seja, tu pegavas na linha telefónica, ligavas-te a um sistema e esse sistema permitia-te saltar para vários pontos do mundo, entre os quais o Minitel. Este 625 tinha uma particularidade. Só andava aí na praça um login, username e password, era igual para toda a gente. Era roubado, era de uma empresa pública, durou à vontade 3 anos, em que essa empresa pública, a quem nunca foi feita a justiça, nunca foi feita a justiça, depois, mais à frente, conto-te alguns episódios, essa password era de domínio público, login e password de domínio público, portanto, nós ligávamos cada um em sua casa, ou onde se pudesse, onde houvesse equipamento para o fazer e navegávamos nesse sistema pré-internet. Essa foi efetivamente a primeira experiência e a parte divertida disto é que eram tão poucos, não éramos mais que 25, 30, eram tão poucos que conseguíamos jantar todos juntos, ou na maioria das vezes, e quando alguém tinha acesso a uma tecnologia, ou a um aspecto novo da tecnologia, rapidamente formava discípulos, rapidamente dizia a mais 10, é assim que se vai fazer. Nessa altura, isto é como fogo em gasolina, espalha-se muito rapidamente, há muita gente a entrar nisto, e há alguns problemas legais com o uso de tal password, que volta e meia caía, a password caía, ficava tudo, é uma espécie de Facebook down dos nossos tempos, confundávamos uns aos outros, a dizer, pá, não tenho acesso, pois, eu também não tenho, porque era a mesma, até ao dia em que alguém conseguia uma password nova. Portanto, repara, estavas ali 3, 4 dias de carência de comunicação, até que começava a circular uma nova password e as coisas começavam. É nessa altura que aparece uma técnica de hacking informático chamada Blue Boxing. Blue Boxing é, para leigos, para quem não saiba o que é, uma forma de ter comunicações telefónicas de borla. Isto dura meses, mas longos meses, e há uma altura em que nós, que depois com as ligações para sistemas estrangeiros, usávamos esse Blue Boxing, mas há uma altura em que as coisas se generalizaram de tal maneira que o manel do quarteirão do lado do teu escritório te ligava a dizer que ia jantar usando a técnica. E nós sabíamos que estava a usar a técnica porque aquilo tinha um som, a chamada tinha um som inicial que permitia identificar o uso. E há uma altura que os meus 19, 20 anos eu disse, isto vai dar mau resultado, isto vai dar chatice, um dia destes, e afasto-me. Afasto-me por razões que até tinham a ver com o facto de eu ter um escritório. Eu não trabalhava em casa, tinha já um escritório, e esse escritório era um ninho de piratas, entre piratas amadores e já algo profissionais, esse escritório era de facto um ninho, e eu disse, isto vai correr mal. E um dia destes vai-me entrar a polícia pela porta dele, a fazer perguntas, portanto vou pôr aqui um travão nisto, porque de facto estava a ser demasiado democrático, aquilo que nós hoje gostamos, na altura queríamos que a coisa fosse mais elitista, e mais reservada. E nessa altura afasto-me, e em boa hora isso aconteceu, porque passado de um ou dois meses, há uma operação policial em Lisboa que engaveta 90% destes artistas. Fiquei em alerta, não aconteceu nada, os sistemas foram evoluindo, este é o ninho inicial, mas o primeiro banho tecnológico foi muito mais cedo, eu tive a sorte de ir trabalhar para uma empresa de informática tão antiga, que não se chamava informática ainda, se chamava-se eletrológica, por uma razão simples, os equipamentos eram na sua essência mecânicos, computação mecânica, eu apanho os últimos anos da computação mecânica, e digo-te, aquilo era uma chatice, os princípios binários e digitais estavam lá, mas na forma de molas, arames, e pecinhas que subiam e desciam, e que precisavam de ser lubrificadas, portanto, eu quando chego com 17 anos a este mundo, para mim os computadores eram máquinas que tinham uma manutenção mecânica tremenda, aquilo não havia dia nenhum que não precisasse de ser feita a manutenção, e quando estamos a falar de manutenção, estamos a falar de gente com o fato de macaco, e as mãos cheias de óleo, portanto, a informática não foi um mundo maravilhoso, não foi um mundo muito atrativo, no momento em que eu chego, porque eu disse, pá, é, uma grada, calculadores mecânicos que levavam 40 segundos a fazer uma operação, que os bancos, que só as grandes empresas tinham, e é no fim da primeira metade dos anos 80 que se dá o salto, começa a aparecer a eletrónica, começa a aparecer a eletrónica, e eu assisto a um espetáculo que não foi bonito de ver, que foi toda uma geração de mecânicos a ficarem completamente perdidos, eu tive colegas que pegavam numa lupa, e a lupa era na computação mecânica algo que era muito usado como ferramenta de trabalho, e que pegavam numa resistência e que tentavam perceber se a resistência estava queimada ou não, com uma lupa. Isto é o declínio de uma geração inteira dos excepcionais mecânicos, eu trabalhei com pessoas, eu trabalhei com pessoas que do ponto de vista mecânico, até de... os gênios da programação de hoje eram na altura tipos que sabiam usar um dinamómetro, que usavam um alicate com estria, que cortavam a uma mola de aço o comprimento necessário para ela ter uma determinada tensão a olho. Isto era, para mim, maravilhoso, era uma coisa que eu não entendia, não tive nenhuma formação do ponto de vista mecânico. Para todos os efeitos, chamavam-se oficinas, não havia cá laboratório. Laboratório, isso foi depois dos anos 90. Até aos anos 80, chamavam-se pura e dura oficinas, e havia muita massa consistente e muito óleo para limpar das mãos ao fim do dia. Nas BBS, se rebentam, rebentam com duas ou três pessoas dessa primeira geração do tal Ninho de Piratas, que em ambiente de escritório, algumas empresas que ainda hoje existem, honra-lhes seja feita, não vou mencionar nomes, porque não pedi autorização, mas alguns desses jovens que estavam a começar, e muitos andam aí ainda, instalaram computadores e proporcionaram acessos através de software, que na altura era bastante revolucionário, e isso para o pirata vulgar tinha uma vantagem, era a chamada ser local. Em vez de teres que usar sistemas menos legais que te permitissem aceder a redes internacionais. Eu ainda hoje tenho amigos das redes internacionais, de gente com quem, de tipos, nós pegávamos numa lista de BBS e caímos alguros no mundo, e quando alguém perguntava, mas estás a falar de Portugal? Ah, estás a brincar e tal. No meio dos Estados Unidos, numa cidade qualquer onde havia uma escola que dispunha de uma BBS, aparece lá um visitante, e aquilo era na altura como o Colombo a chegar ao mundo novo, percebes? Não trocávamos contas nem espelhos, mas fazia-se todo um ritual que hoje é impossível de fazer, o ritual do postal, a prova de que tu, e este ritual do postal não nasce-se com a pré-internet, nasce-se muito antes, nasce-se com a rádio, eu fui rádio amador em miúdo, muita dessa experiência de contato internacional nasce-se de banda do cidadão, nasce-se de teres um rádio à frente e ires à procura do mundo e caíres em qualquer lado. Isso foi exatamente isso. Em Lisboa, há três ou quatro BBSs de arranque, duas, digamos, as principais que arrancam, e depois foi tudo muito rápido. Até ao fim dos anos 90, já estava completamente democratizado. A internet começou por ser uma ferramenta excêntrica. Para quem se recorda disto, havia uns packs, havia uns pacotes de assinatura da Telepac, que alguém disse, pá, investe lá, em vez de andar sempre aí a roubar passwords, investe aí sete contos e quinhentos, era obra, num pack de horas disto e rapidamente o meu escritório começou a usar e-mail. Talvez tenha sido o primeiro objetivo. Antes do e-mail, eu já tinha usado outras ferramentas que não eram e-mail como nós o conhecemos, que eram ferramentas corporativas. Ou seja, a Apple teve na sua estrutura inicial uma coisa que se chamava Apple Link, que era basicamente um sistema de e-mail interno entre os milhares de pessoas que trabalhavam na companhia e isso foi o primeiro momento em que disse esta ferramenta eu já não dispenso, porque era tão mais simples. O imediatismo, eu tinha visto esse imediatismo, eu não tenho 100 anos, mas por vezes pode parecer. No dia, em 1979, ensinaram-me a operar um terminal de Telex. Disseram-me vais ter que fazer importações, os distribuidores do estrangeiro, não vais escrever as cartas, vais trocar Telex. E aquilo foi, foram três dias intensos de frustração para operar um Telex e nessa altura, nessa altura, a diferença entre correio, entre o snail mail, o telefone ou o Telex era brutal. Tu dizes uau, eu vou pedir uma cotação de mil peças de qualquer coisa e posso fazê-lo aqui à noite, tipo amanhã respondo ou quantas vezes acabava de enviar o Telex e passado uns segundos tinha uma resposta. Aquilo já era... Portanto, não houve um momento em que diz assim, não, é aqui, eu vi a luz neste momento. Não, houve vários, indiscutivelmente, houve vários. o e-mail e a possibilidade de comunicar-os com um grupo generalizado de pessoas foi para mim uma ferramenta natural desde muito cedo. No princípio dos anos 90 eu tive um posto profissional que me obrigava a dar formação à distância a distribuidores e a revendedores. E não havia outra forma. ou tu pegavas no carro e dizia amanhã aviseu das 11h à meia-dia. Isso era um pincel para o país todo. E eu disse vamos começar a fazer formação à distância por e-mail. Não havia pensar em vídeo era brincar. O texto em caso de necessidade o texto é uma excelente ferramenta de aprendizagem. Malte que já se esqueceu disso. Não é? Bons tempos em que escrevias grandes manuais e livros. E foi assim mesmo. E giri durante muitos anos milhares de pessoas milhares de pessoas que recebiam informação e informação a partir do próprio e-mail. Criando uma proximidade tal que ainda hoje por vezes me acontece na rua alguém chegar ao pé de mim dar-me uma palmada nas costas e dizer eu sou o X1925 e eu faço um pequeno esforço de memória e tento arranjar uma conversão de nome porque era diário era constante a possibilidade de trocares e-mail com alguém mas não estou a trocar apenas com A ou com B estou a escrever para 5 mil quem quer ler lê quem não quer ler não lê portanto o e-mail foi no momento da adoção do e-mail a primeira ferramenta que eu disse com esta eu não vou deixar de viver a verdade é que lentamente estamos a deixar de viver com o e-mail porque fomos canibalizados por messaging mas quando tu queres falar para um grupo quando tu queres falar para um grupo uma comunicação que queiras que permaneça é o e-mail não usas nada efêmero não usas whatsapp não usas messenger não usas outra coisa qualquer quando tu queres que tenha forma de lei é o e-mail depois para os almoços e para os jantares e para outros tipos de combinações já podes já podes usar ferramentas de messaging mas eu não tenho dúvida que o messaging será algo que evoluirá para uma plataforma que vai matar o e-mail não tenho não tenho qualquer dúvida primeira mulher nua que eu vi num computador e tu também com certeza foi feita aí à esquí e olha que não era não era realmente fácil deixa-me só dizer uma coisa em 75 eu era um miúdo tinha 11 anos mas em 75 estava sentado em frente ao telex do diário notícias na sala do telex do diário notícias ali na na área de liberdade e estava lá sentado a fazer qualquer coisa porque era a única sítio que tinha uma cadeira não estava preocupado com o telex e de repente apareceram um monte de gente com ar muito agitado com ar tremendamente nervoso a olhar para as fitas e a ver impressões da consola e alguém diz eu na altura não sabia quem era o senhor diz mataram o Aldo Moro mataram o Aldo Moro que era um primeiro-ministro italiano fui ver não é e há um tipo que me diz um tipo que eu conhecia lá disse queres ver uma coisa que nunca viste anda cá e mostrou-me uma mesa onde dois eixos dois eixos verticais e um horizontal onde corria uma cabeça de telefoto telefoto eu esperei mais de uma hora para ver surgir eram linhas ele traçava pontos e eu esperei mais de uma hora para ver a fotografia do desgraçado do Aldo Moro na mala de um carro que nunca mais esquecerei nunca mais esquecerei essa imagem e disse eu não tinha noção do que era do que é que estava a fazer depois alguém me explicou que transmitir imagem a longa distância já era possível portanto quando alguém me diz isto está lento eu lembro-me do Aldo Moro e do e do Teleponto tudo está lento tudo está lento em cada época todos nós há um fenómeno quem trabalhou com Ardo Erdo sabes que as máquinas não ficam mais lentas as máquinas não ganham folgas nos processadores não deixam de ter compressão nos motores mas nós a máquina que comprámos com a velocidade em 1990 em 2000 dizemos que a máquina está super lenta quando na verdade somos nós que estamos mais rápido somos nós que modificamos os carretos da nossa engrenagem de velocidade e já não nos satisfaz a velocidade que tínhamos portanto é sempre muito relativo é sempre muito relativo dizer isto era muito lento em 1990 no site da NASA porque entrava um bloco de blocos vinha um bloco depois vinha outro bloco era verdadeiramente chato mas a verdade é que a cada tempo que passa as coisas estão isto era um pequeno preâmbulo para te dizer o seguinte em 1998 eu recebi uma apresentação eu era gestor de produto da Apple na altura em Portugal recebi uma apresentação de produto em que basicamente competia aos gestores de produto primeiro formarem-se para depois poderem espalhar a palavra do senhor basicamente e eu vi a apresentação e a apresentação vendia que que o computador o teu computador ia ser uma espécie de hub digital de todas as tuas operações em 1998 com máquinas a carval ainda eu olhei para o fim no final daquela apresentação disse epá eu engulo muita coisa do que me querem vender mas isto eu não engulo eu não consigo tenho na cabeça um computador no centro telefones música câmera de vídeo à volta tipo uma constelação à volta do computador eu disse pá eu acredito em tudo mas isto tenho alguma dificuldade tenho alguma dificuldade eu sou famoso no grupo dos meus amigos pelo tipo que não vê o óbvio no dia em que aparece só há muito tempo depois é que dá o abraço da terceira e diz epá afinal não é razão em em 82 em Vilar de Mouros os YouTube tocaram vieram tocar eu já não estava em Vilar de Mouros porque o primeiro dia foi uma noite de vendaval e de lama e de tempestade terrível fiquei tão farto daquilo que fugi não fugimos para muito longe fugi para um parque campismo monção e há um amigo que quis um amigo que quis voltar a Vilar de Mouros especificamente por causa dos YouTube e tentou convencer-me a ir com ele e eu disse é uns gajos que eu não conheço de lado nenhum eu queria eram heróis do mar e stranglers e coisas assim e ele disse pá, mas esta banda é muito importante eles vão ser grandiosos eu disse grandiosos do caralho daqui a 15 dias ninguém sabe mostra lá o cartaz e peguei no cartaz e disse o 2 o 2 nunca isso nunca nunca será o conhecido até morrer eu vou levar com os meus amigos a dizer então já gostas do 2 sou o tipo que pegou num rato a primeira vez num sistema xerox que nem sequer era nem sequer era ainda um Apple e aquilo era tão mal mas tão mal tão mal que ao fim de meia hora de utilização eu disse isto é o futuro é isto que me querem é isto que querem portanto repara como eu estou neste momento a enterrar o que resta da minha credibilidade de visionário quando eu olhei para cada apresentação em 98 disse não não pensem nisto eu não vou conseguir eu já faço algumas coisas com o computador mas fazer dele o centro da música da imagem e do resto das comunicações eu não não quero não não compro não compro isto a verdade é que eu hoje não vivo com um hub vivo com vários hub se me roubarem o computador ali da mala do carro que não está lá é só é só uma é só uma metáfora se me roubarem hoje o meu computador eu sobrevivo perfeitamente porque tenho no bolso um device que tem o mais ou o mesmo ou mais poder computacional que tem o meu próprio computador eu costumo dizer à maior parte das pessoas que neste momento começam a lidar com hardware que o computador é apenas um clichê físico é só porque tens um teclado grande porque tudo o que tu fazes numa máquina fazes num telefone ou num tablet profissionalmente fui percebendo que quem entra hoje no mercado do hardware sobretudo com mais de 50 ou 60 anos o computador é a persona não grata eu tive uma lição enorme uma vez de alguém que me disse eu amo o meu tablet não sei viver sem ele por uma razão o meu tablet não me humilha eu sento-me em frente ao meu computador onde quer que toque tenho triângulos amarelos e apitos com erros isto não isto não apita quando eu me engano eu sei onde é que tenho que carregar porque só tenho um botão para carregar para desfazer e mais ponho isto do tamanho que eu quiser portanto ninguém me goza por eu estar a tentar olhar para um texto num ecrã a cada 10 anos este paradigma muda aquilo que para ti hoje é cómodo para um miúdo que comece uma carreira de comunicação em termos de hardware ele tem uma perspectiva completamente diferente de ti prefere ousar como disse como disse e é uma frase muito conhecida o meu amigo homem cardoso uma vez disse a melhor máquina é aquela que tu usas é aquela que tu tens e não o XPTO eu tenho material magnífico algum material magnífico guardado há anos que não lhe toco porque não sinto necessidade não sinto necessidade de usar pela praticabilidade do hardware toda a tua quando tu dizes eu preciso de storage hoje não estás a falar para guardar documentos nem powerpoints tu queres aguardar áudio tu queres aguardar vídeo eu costumo brincar com os meus amigos e dizer a música hoje em dia é o melhor protetor de discos que há porque naquele sítio onde ela está escrita lá no teu disco o disco não volta a escrever lá portanto a superfície está nova desde o primeiro dia e nós temos gigas de gigas e gigas de informação que apenas está estacionada nos nossos devices em que raramente tocamos se eu te disser admites deitar fora metade do teu storage tu dizes-me que não mas se eu for lá fazer uma auditoria a última vez que tu mexeste vais ficar surpreendido e ver que é como o sótão não é? o nosso sótão os nossos discos hoje e as nossas flash memory são os nossos sótãos estão longe da vista longe do coração não conseguimos lá entrar já não temos já não temos espaço para entrar e outra vantagem quanto mais temos mais queremos como éramos felizes com discos de 10 megas tu não não apanhaste esse tempo de certeza eu já fui feliz com um disco de 10 megas eu fiz contrabando de hardware com discos de 10 megas ia à Bélgica buscar hardcards para PCs custava uma fortuna 100 contos na altura para vender ao público a 100 contos hardcards de 10 megabytes tu hoje ofereces ao meu neto oferece-lhe um device com megas e ele diz para que é que eu quero isto para que é que eu quero isto portanto a cada 10 anos é impensável que eu hoje possa dar palpites sobre os hábitos de hardware e de software e os hábitos digitais de uma pessoa que tenha começado agora porque as minhas referências serão sempre diferentes das tuas e do Manel do Francisco e do Joaquim eu não quero saber há muita boa gente que diz eu vi pessoas fazer plantas de arquitetura com Excel tu vais dizer assim uou como é que isso é possível há profissionais em Portugal a fazer plantas de arquitetura com Excel e tu diz isto já está-me a gozar mas a verdade é que eu provo de que há porque são pessoas que viram uma ferramenta viram-lhe um objetivo nada te impede na vida de pregares pregos com uma chave vendas se tu fores feliz e os pregos entrarem quem é haverá sempre um amigo teu que chega ao pé e diz tu és é páravo tu és estúpido larga já isso não se prega se a pessoa é feliz e depois temos sempre umas gavetinhas para os enfiados dizer não isso não se faz assim isso é a pior coisa que pode dizer a alguém eu não quero saber podes mostrar-lhe como é que tu fazes agora como é que ele vai fazer seja na organização ficaria surpreendido se eu te disser que há fotógrafos profissionais que passam se calhar metade da sua vida a tentar organizar o seu acervo fotográfico sem nunca conseguir porque isto é a história do agodeiro tu vais à fonte pescar baldes mas depois não tens tempo para encher as garrafas porque estás constantemente a encher a foto portanto não vale a pena darmos uma de ditadores de hábitos de utilização porque cada um será feliz como a entender a tua pergunta inicial era como é que tu vês é o paraíso o paraíso de eu poder movimentar a informação o paraíso de eu poder editar a informação de alguém me profanar a dizer tens o documento contigo XPTO tenho podes assiná-lo e devolver-me é maravilhoso antes disso era o seu branco tens de vir aqui ao escritório e o certificar certo? somos desse tempo somos de um tempo analógico maravilhoso explica lá a um tipo que faz PDFs assinados digitalmente o que era uma folha de papel de 25 linhas e um selo branco no monargo primeiro vais levar uma hora para explicar o conceito todo mas era o mesmo processo mas de uma forma completamente centralizada não é? tu certificavas um documento afixando-lhe escrevendo num determinado papel e afixando-lhe um selo que dava dinheiro ao Estado um dia ao Estado vai-se lembrar da certificação não tenho não tenho qualquer dúvida que isso vai que isso vai acontecer mas são passaram mil anos? não passaram 50 e é isto que eu um dia não vou ser um daqueles avôs que vai dizer aos netos no meu tempo vou-me rir vou-me rir porque porque assistia a uma geração analógica que já olhava para as coisas modernas para a automatização de como espantado de alguma maneira espantado há coisas que eu nunca esquecerei pedir uma chamada pedir uma chamada a uma telefonista eu próprio ainda cavilhei uma central ainda brinquei quis aprender porque aquilo era tão fascinante que era coisa que se aprendia e sou de um tempo em que pessoas iam a feiras ver plotters imprimidos onde é que está esta gente? adaptou-se morreu está a chorar num canto e a dizer não percebo nada disto eu tenho entre os meus clientes mais antigos pessoas a quem faço algum apoio técnico pessoas que não desistiram e que aos 90 anos me dizem eu quero aprender autocadro porque eu toda a vida desenhei com tinta da china em estirador quero aprender autocadro que pá seja e se o homem um dia conseguir fazer uma chave de fendas e que leva seis meses para conseguir desenhar uma chave de fendas fico contente na mesma já tive pessoas a chorar a voz a dizer eu gravei um cd com histórias para os meus netos se eu alguma vez pensava com a quarta classe conseguir ter paciência e conhecimento para pegar do microfone contar a história e pegar num computador e juntar aquilo tudo e fazer e deixar um cd para o cd pós neto isto é lindíssimo é tão lindo como nós temos um antigo deputado que esteve na Europa não te direi o nome mais uma vez por uma questão de privacidade que jantava com a mãe todos os dias apesar de estar em Bruxelas tinha um ipad na ponta da mesa a senhora tinha uma idade muito respeitável ela tudo o que queria saber era carrega aqui carrega aqui quando isto a pitar não é? e é tudo quando das poucas vezes em que não conseguia por qualquer razão resolveu-se mas houve uma vez que eu saí da sala ela já estava sentada na mesa saí da sala de jantar de lágrimas nos olhos porque aquilo era cumprir de um sonho de alguém que não estando fisicamente presente consegue acompanhar a mãe e a mãe consegue acompanhar e falarem como se ele tivesse acabado de chegar a casa e ela tivesse a perguntar como é que correu o teu dia é perfeitamente é emocionante houve poucas vezes em que a tecnologia me tivesse feito chorar esta foi uma a segunda foi ter ajudado um doente de esclerose lateral aniotrófica que é uma doença perversa e terrível em que o teu cérebro fica lúcido e o teu corpo está degradado e no momento em que ele perdeu as suas faculdades mecânicas de coordenação motora alguém me disse o sonho dele era voltar a ler o jornal e eu disse isso é fácil de resolver dos poucos movimentos que ele ainda consegue fazer eu consigo e fiz inclusive uma experiência com o jornal digital com o público honra-lhe seja feita que me proporcionaram a possibilidade de o fazer e eu não me aguentei fui-me abaixo quando vi as lágrimas a correrem pela cara abaixo de alguém a ler o jornal percebes isto é não sou a Madre Teresa a tecnologia existe para resolver problemas sejam simples ou complexos e se pudermos ajudar muitas vezes é só ligar os pontos é só dizer não façam assim façam assado experimentem assim e vamos ver como como é que se resolve proporcionares a satisfação da resolução de um problema a alguém através de um do uso de uma máquina às vezes nem é só do uso de uma máquina pode ser de um acessório qualquer simples é das coisas mais satisfatórias que pode haver na vida do informático o fosso sempre existiu sempre existirá mas graças 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 a uma classe profissional chamada professores e isso tem que ser dito é de inteira justiça esse fosso está-se a atenuar vou-te dar um cenário campeonato nacional de robótica quem são os craques duas ou três estabelecimentos de ensino dos grandes centros metropolitanos mas os bons craques aqueles que vêm mostrar outras soluções são do interior são de Moimenta são de Miranda são de Moncorvo são de Serpa e isso deve-se a dinamização local a robótica fez mais pela informática no interior do que anos do Ministério da Educação eu estou à vontade para falar fiz formação durante muitos anos e quando se fazia o nivelamento da sala na entrada que tu ias com um programa detalhado da tua cabeça e no papel para começar a fazer e começavas a aferir as capacidades de quem tinhas à frente dizes se eu começo com o programa que trago ao fim de uma hora de poder dormir porque ninguém vai entender essa é a questão do fosso está-se a esbater o miúdo que joga Fortnite ou Call of Duty aqui em Alcântara tu não sabes quem é o teu oponente pode estar em Torre de Moncorvo em Mirandela em Chaves nos últimos 40 anos a tecnologia alastrou transversalmente às camadas da sociedade desta a seguir o exemplo do tipo que é todo modernado chega à empresa e que tem que optar por uma uniformização foram muito poucos os gestores muito poucos os decisores que eu conheci que chegaram à empresa e disseram aqui há a carta branca para escolher plataforma tecnológica desde que ela cumpra estes requisitos de acesso não pode ficar ninguém de fora assisti uma vez numa empresa pública um gestor que chegou ao seu gabinete acabadinho de ser empossado e disse que queria uma plataforma diferente daquela que o IT da empresa estava habituado e o tipo à minha frente disse pois mas isso não sei eu não sei se vai conseguir ser compatível ser compatível é dar um problema seu não é um problema meu são muito raros são muito raros os exemplos de gente que diz ok desde que o trabalho seja feito não quer saber se produzem com a chave de vendas se produzem com o mertel quer aos pregos ao fim do dia quer aos pregos enterrados na madeira e isso também já terminou terminou é demasiado é demasiado redutor mas está quase na curva descendente ou seja hoje o facto de algumas plataformas terem aproximado em termos de tecnologia tu não discutes hoje youtube ah mas puxes no youtube mas tu és linux vou-te pôr no outro lado não isso já não já não acontece há 10 anos há 10 anos eu tinha que perguntar a alguém qual era a versão do excel para saber se ele ia ler o meu documento ou não ou se ia abri-lo não é pois a coisa acontecia que dizia não não vivi claro que não viu nada não é mas não queria ficar isso hoje está falta convergir muita coisa ainda falta muita 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 convergência mas é convergência que é política que não é feita por questões políticas uma coisa que é praticamente desconhecida do grande público até há bem pouco tempo os calendários google os calendários android não eram compatíveis com calendários ios ou mac os havia duas agendas havia uma agenda para max e uma agenda para o resto do mundo hoje deu-se um passo ou seja o mesmo link que já serve para toda a gente mas ainda falta um bocadinho ainda não está perfeito do ponto de vista de convergência mas estou convencido porque tu ou converges ou morres e os fabricantes perceberam isso muito rapidamente a Apple percebeu isso em termos de processadores e de engenharia de sistema percebeu isso à bruta porque ou se juntava a velha frase do ou se junta aos piratas ou porque não quer fazer parte da marinha portanto hoje as coisas estão um pedacinho mais convergentes e estão convergentes no nosso uso tu hoje telefones podes ter alguma dúvida que é quer falar com o Manel messaging por exemplo o que é que ele usa ou o que é que ele usa preferencialmente porque as pessoas estão habituadas a usar uma ferramenta hoje tu tens nos teus devices várias coisas instaladas não vai alguém lembrar-se de usar ou seja tu também cedeste antigamente nós tínhamos uma caixa postal com a morada o número da porta tem o andar e era aquela ferramenta que usavas se que alguém te quisesse escrever era para ali hoje tu tens várias moradas tu hoje tens várias caixas de correio tu hoje tens vários sítios onde alguém pode deixar uma filhinha a qualquer instante e és tu que abriste o leque não foi o tipo porque dás a prerrogativa da escolha ao emissor porque se não tiveres essa prerrogativa de escolha és tu que ficas sem informação porque ele não te manda tenho alguns exemplos em pequenos grupos de interesses da vida pessoas que não têm e-mail ainda tenho já converti alguns disse nem que seja só para isto porque eu não consigo aquilo é tal maneira disruptivo que queres fazer uma comunicação mandar um e-mail a uns manda SMS a outros e depois aqui ao Manel tenho que lhe escrever adoro escrever acho que ainda hoje é uma experiência que nos dá a escala das coisas José Balcoutinho do Público fez há uns anos um exercício lindíssimo que foi uma semana sem tecnologia e andei à procura de papel de carta em Lisboa para não ser uma simples bolha de negócio e já não havia quem tivesse um bloco o famoso bloco de carta não havia no dia em que consegui encontrar uma papelaria a senhora disse eu vou-lhe oferecer isto porque eu vou-lhe oferecer porque eu tinha isto ali há tantos anos guardado num sótão que mas é lindíssimo é por vezes precisamos e às vezes faz-nos falta mergulhar um bocadinho numa realidade alternativa há quantos anos não vais para um sítio em que tenhas que procurar internet fiz férias em Portugal com deslocações diárias a um posto de Correios onde desmontava criteriosamente a tomada da cabine para ligar para ligar um cabo RJ hoje não não consigo não conseguimos estar sem net há dias alguma criança me disse vou para um acampamento e não me posso levar o telemóvel e disse não sei se eu aguentava eu não sei se aguentava estar oito dias fora do online isto é como fumar eu fumo cria-se o hábito e o vício e cria uma dependência a dependência da informação é muito complicada tem uma ressaca tremenda tchau